Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cist, te convido, te inscreve no nosso canal, fica por dentro de tudo o que está acontecendo e curte as nossas informações. A perspectiva, o destaque para os próximos dias no sul do Brasil é a temperatura. Nós temos vários dias seguidos de sol, ausência de chuva, o vento passa a ingressar, na verdade já passou a ingressar do quadrante norte, formando o verdadeiro corredor de ar quente na direção do sul do Brasil, o resultado é calor, é temperatura alta nesta sexta-feira. Sexta-feira que começa desde cedo, já tem o predomínio de sol, temperatura mínima na casa de 17 a 19 graus em grande parte dos municípios gaúchos, não se descarta nevoeiros em trechos da parte leste, em grande Porto Alegre, Costa Doce e mesmo na Serra, mas o dia será ensolarado e muita tensão porque nesses dias de céu claro e de aquecimento nesta época do ano, a radiação ultravioleta pode atingir valores altos, o que exige filtro solar, cuidado com a pele, principalmente naqueles horários de sol mais forte entre as 10 e as 15 horas. Perspectiva de máxima para esta sexta-feira aqui no mapa, a projeção é de 31 a 33 graus em grande parte dessa área marrom, 35 a 36 graus na região das Missões, 35 a 36 graus na Grande Porto Alegre, especialmente no Vale dos Sinos, Vale do Rio Pardo com 33 a 35 graus, trechos da Serra com 28 a 29 graus, até algumas marcas de 30 graus eu acredito que possam ocorrer na Serra. Tem possibilidade de chuva? Tem. No extremo sul, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão tem alguma chance de instabilidade passageira nesta sexta-feira. No sábado, o ápice dessa massa de ar quente sobre o território gaúcho. A perspectiva, aliás, é de que tenhamos metade oeste com 37 a 39 graus de marcas de temperatura no sábado, parte central incluindo Vale do Rio Pardo, Grande Porto Alegre, mesmo aqui próximo à Costa Doce, temperatura de 37 a 39 graus. Alguns modelos chegam a projetar 40 graus, mas, em geral, 37 a 39 graus. Esta área em marrom, que abrange principalmente Planalto e Serra Gaúcha, com 30 a 32 graus. Então, calor também na serra. E aqui no extremo sul, principalmente ali entre Jaguarão e Santa Vitória do Palmar, o sábado tem instabilidade, tem aumento de nuvens já desde cedo. O tempo fica abafado por lá com 28, 29 graus, mas tem alerta para chuva e temporais. Então, no sábado, áreas ali do extremo sul gaúcho podem ter já o avanço da instabilidade, mas a esmagadora maioria dos municípios terá um sábado, assim como a sexta-feira, com um predomínio de tempo seco, bastante sol, elevados índices de radiação ultravioleta e desconforto gerado pelo aquecimento. A temperatura à tarde será muito alta, inclusive na noite de sábado. A temperatura custa baixar e a previsão é de uma noite de intenso abafamento. A partir de domingo, teremos alguma mudança, o que a gente traz de informação nos próximos vídeos. E eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.